Gente, eu tava vendo agora minhas olheiras. Eu tô com um pouquinho de maquiagem, porque eu fui pra farmácia e eu passei um pouco. As minhas olheiras aqui, ó, se vocês estão vendo, diminuiu pra caramba, viu? Eu tava com muita olheira, muita mesmo. Esses dias eu tô dormindo. Nossa, vocês estão vendo aí, ó, meu cabelo tá todo molhado, de suor. Tá tão quente que meu cabelo tá todo molhado. E eu lavei ele hoje de manhã, mas já tá o cheirinho de suor. Nossa, meu rosto fica bem melhor quando não tem olheiras. Quando eu não dormo, fica assim, pulando.